Primeiro momento aí do Bruno com o caminhão reformado A emoção é grande, né? Vamos registrar um momento aqui Já perdeu a noção da embreagem Ah, vai dar a largada Lá vai Primeira volta do Bruno aí O Bruno com o caminhão reformado Aí, Deus abençoe Sucesso Aí sim Boa sorte, Bruno Deus abençoe Deus esteja contigo Sempre sucesso